O último treino do Autos foi leve, mas descontraído. Afinal, já classificado para as semifinais, a equipe folga nessa última rodada e só espera a definição do adversário nas semis, se será River ou Fluminense. Uma pausa bem-vinda por aqui. É importante para a gente, é para que a gente venha descansar e trabalhar bastante em cima do adversário que vier a ser o nosso adversário nessa semifinal. Eu tenho certeza que a gente está trabalhando da melhor forma possível, forte e ciente do desafio que vamos encontrar. O campeonato piauiense é muito difícil em todos os aspectos. O nosso setor defensivo, no meu ponto de vista, é bastante sólido. Temos muitos pontos positivos. Sabemos que temos que melhorar muito. Eu vejo um ponto positivo também é que a gente vem mantendo a nossa primeira linha defensiva. Eu creio que isso é muito importante. Mas a gente vai continuar evoluindo, jogo a jogo, treino a treino. Com certeza vamos continuar evoluindo para os próximos jogos. É importante esse espaço de treinamentos. A gente veio para o lado positivo. Claro que tem um lado negativo também, que a gente fica um tempinho sem jogar. Às vezes pode prejudicar também. Mas a gente também ficou com um tempo antes do jogo do Fluminense. Eu acho que a gente aproveitou bem. No jogo contra o Fluminense a gente conseguiu mostrar uma evolução, no meu entendimento, né? E é isso que a gente pretende novamente nesse espaço. A gente está aguardando aí no nosso adversário. Primeiramente, eu acho que a nossa forma de trabalhar é tentar evoluir bem a nossa equipe, ajustar e potencializar o que a gente vem fazendo. E depois pensar no nosso adversário, né? Claro que a gente já conhece bem os dois adversários. A gente já jogou, a gente acompanha os jogos, a gente vem estudando bem também. Então, a gente está já bem preparado, com material, bastante material das duas equipes. Então, a partir do momento que definir qual será o nosso adversário, a gente vai focar ainda mais no adversário, para a gente se preparar bem e fazer um grande jogo na semifinal. As semifinais serão só nos dias 29 de março e 1º de abril. Daqui para lá, um tempo que o professor Testoni considera suficiente para preparar o time. Ah, e por aqui, nada de escolher adversário. A gente encara todos os jogos como finais. Claro que semifinal é um jogo diferente, né? Mas a gente está bem tranquilo com essa situação também. Eu acho que a gente vai procurar se preparar bem. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai fazer um jogo muito legal, muito importante aí nessa busca aí, nessa vaga. E o que a gente vem passando para o grupo é a questão, assim, de confiança. Eu sei que é 180 minutos, não se decide só no primeiro. Então, a gente tem que ter uma equipe bem equilibrada. Independente do resultado, a gente tem o segundo jogo ainda. Então, tudo é possível. E isso que eu levo para o grupo. Eu acho que a gente precisa ganhar um jogo para a gente passar, para chegar no objetivo da final. Mas vejo para o lado confiança, com a equipe bem preparada, bem concentrada. Não pode entrar relaxada, porque vai ser duas batalhas muito importantes. A gente não está aqui para escolher, né? Todos os jogos vão ser difíceis. Independente do adversário que vier, a gente sabe da dificuldade que a gente vai encontrar. Sobre o campo, nenhum deles nos proporciona um bom estado para a gente fazer o nosso melhor trabalho. Mas o adversário que vier e o campo que for, a gente vai estar preparado para suprir essas dificuldades.